E aí quem é assim que lãnce isso é o que é? Chiquem se tem horny aí Eeeeeeee A gente ama por ali, vamos dizer como ele se acuma a Itálvia não Mais... Arabe que foi Awa! 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 Vamos lá, vamos lá. Piquelha não é awa. Não é a água. É a água. É a água. Yogo Sina-arabia Amos Olive oil E desanana-se O que é isso? Tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.